Bom dia povo abençoado, é boa tarde, é quase boa tarde. Hoje é 22 de setembro de 2020 e eu, sabe com quem eu tô aqui hoje no meu estabelecimento? Meu amigo Desson, né? É Desson ou Vanderson? Valderson, Desson. De D? Aí ele é Valdir de Andrade. Aí ele se chama de Desson, né? Ó, ó, pra quem não conhece então o Desson, o mais antigo de Nova Rosa da Penha, eletrônico, antigão, tá aí, aqui hoje no meu estabelecimento. E você tá aqui na casa antiga mesmo, né Desson? Quantos anos mais ou menos no Nova Rosa ali? Tipo, em meio de 82. Ai meu Deus do céu. Em meio de 82. Pegou aquela época dos ônibus Caxotão, ok? Na época que pegou lá na pista. Já madrugou muito aí nesses ônibus Caxotão, né Desson? É, é. Desson, então dá uma boa tarde pro povo aí. Dá uma boa tarde pro povo aí, tá? Boa tarde povo que Nova Rosa tem, ó. Então fica aí pra vocês aí, tá bom? Desson é isso aí, ó. Os mais antigos do mar, né? Tá presente aí, fica na prazer.